Oi turma, olha aqui eu de novo, dando continuidade então aqui ao nosso aulão de resoluções. Hoje nós vamos continuar falando sobre os modelos atômicos. Essa questão, né, também tá no livro de vocês, só que agora é o capítulo 4, página 61, questão 5. É uma questão da PUC de Minas Gerais. Vocês podem até ficar com um pouco de medo aí da banca, mas gente, não se assustem, é uma questão muito simples, tá? Tá? Essa imagem, né, ela traz pra gente aí uma representação do que é o modelo de Rutherford, tá bom? O modelo de Rutherford, o experimento de Rutherford, é conhecido como o experimento da lâmina de ouro, tá? Esse experimento, ele tentava provar as ideias de Thomson, que foi um teórico que elaborou o modelo atômico antes de Rutherford. Esse modelo de Thomson dizia que o átomo era uma esfera maciça que tinha uma grande massa positiva com cargas negativas incrustadas nela, que na verdade eram os elétrons. Então ele fez esse experimento pra provar, né, a existência desse átomo de acordo com o Thomson. Só que esse experimento dele veio mostrar que na verdade o átomo era uma partícula com um núcleo carregado positivamente e essas partículas negativas estavam girando ao redor desse núcleo. Existia um espaço, né, que ele chamou de espaço vazio entre o núcleo positivo e essas partículas negativas girando ao redor do núcleo. Com esse resumo sobre esse experimento, a gente consegue chegar na nossa alternativa correta. Bom, o experimento a seguir foi determinante durante a evolução da teoria atômica e ajudou a provar que os elétrons existem e têm massa? Não. Na verdade, quem provou que os elétrons existem e têm massa foi Thomson, tá? Letra B. O átomo é constituído por um núcleo positivo extremamente pequeno, localizado no centro de uma esfera muito maior, onde estão os elétrons. Correto, tá? Então esse experimento de Rutherford corresponde aqui à nossa letra B. Vamos só ver as outras alternativas e mostrar que elas estão erradas, né? Os elétrons se movimentam em torno do núcleo, como a Lua em volta da Terra. Não, não foi pra isso que o Rutherford fez esse experimento. Letra D. O átomo é uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons estão incrustados. Lembra que essa palavrinha incrustados é característica do modelo de Thomson, então não tem nada a ver com Rutherford. E por fim, a letra E está errada, né? Os elétrons estão em órbitas circulares em torno do núcleo. Essa ideia de órbita, essa palavra órbita já vem aí com Bohr, que foi um modelo atômico já aprimorado de Rutherford. Bom, turma, então a gente consegue aí chegar na conclusão que a nossa resposta correta é a letra B. Eu espero ter ajudado e até a nossa próxima resolução.